E o Itaú BBA criou o programa de formação agro para qualificar profissionais para atendimento aos clientes. Pedro Fernandes é diretor de agronegócio e conversa com a gente ao vivo, está aqui no telão. Bom dia, Pedro. Obrigada pela participação. Bom dia, Renata. É um prazer estar conversando com vocês aqui no Terra Viva hoje. Eu achei o programa muito interessante, porque se você vai vender alguma coisa para o cliente, você precisa saber exatamente no que ele trabalha, no que ele quer. É essa a ideia do programa? Exatamente, Renata. A gente aqui no Itaú Unibanco, a gente tem um programa de treininho que é o nosso funil de talentos aqui, que a gente atrai pessoas para terem posições de liderança ao longo do tempo dentro da instituição. E o que a gente viu dentro do agro é que a gente precisava trazer gente que conhecesse do agro, que conhecesse da vivência do agro, e aí sim a gente oferecer ao longo de um ano uma preparação para essas pessoas serem capazes aqui de se desenvolverem profissionalmente dentro do nosso ecossistema de agro no Itaú BBA. E para onde são essas vagas? Onde exatamente esses trainees foram alocados? Olha, essas nove pessoas aqui, elas estão em algumas das nossas 30 filiais. Então, essas pessoas acabaram sendo alocadas nas filiais que a gente tem mais gente, onde elas vão poder ter uma experiência de troca maior com os profissionais, como Uberlândia, Londrina, Ribeirão Preto, Campinas, Cuiabá, mas a gente não tem limitação. Acho que a vantagem com o uso da tecnologia e tendo uma operação em escala que a gente tem é que, achando bons talentos, a gente vai trazer pessoas para esse programa, independentemente da localização geográfica. Como é que funciona a formação desse programa? É para a formação agro, o que vocês mostram para esses jovens? A gente traz gente especialmente com formação agronômica e a gente mostra um pouco o que é o lado de finanças, o que é o lado da organização das contas dos produtores, das agroindústrias e como funcionam os fluxos financeiros. Muitas vezes a formação desses jovens aqui está muito olhando o que é a produção especificamente, fitopatologia de planta e uma série de outros temas. E não como funcionam os fluxos financeiros, as decisões sobre o fluxo de caixa. Então, ao longo de um ano, essas pessoas vão estar alocadas dentro da área comercial e passar alguns períodos com a nossa mesa de operações, para aprender um pouco mais de precificação, com a nossa área de crédito, com a nossa área de planejamento, com outras áreas parceiras aqui, para serem profissionais mais completos quando a gente for falar de soluções financeiras para o agronegócio. E essas aulas são presenciais ou elas acontecem ali na prática, no dia a dia do banco? Essas aulas a gente usa plataformas de ensino à distância. A gente acaba a utilizar, tem conteúdos que são gravados e que ficam disponíveis e tem uma série de outras sessões que elas acabam sendo feitas ao vivo, mas sim de forma remota. Acho que ao longo da pandemia a gente foi aprendendo como fazer treinamento, como engajar as pessoas e como gerar interação através do ensino à distância. E dessa forma a gente mantém, a gente acaba sendo capaz de aumentar o número de pessoas e diminuir o tempo com deslocamentos. deslocamentos, logicamente que a gente espera o fim da pandemia para poder promover algumas sessões presenciais, alguns dias em conjunto, para desenvolver uma série de outras competências que são difíceis de desenvolver através do vídeo, mas isso daí a gente está aqui aguardando um pouquinho, a gente tem uma situação um pouco mais tranquila de pandemia. Pedro, a gente fala treininha, a gente imagina jovem, mas esse programa é só para jovem? Realmente a gente fala, geralmente jovem, até uns 25, 30 anos, ou não? A pessoa pode ter mais idade para participar? Quando a gente olha o grupo que a gente tem aqui, a gente teve mais de 700 inscritos, com 9 selecionados, a maior parte acaba sendo de jovens, gente que tem até 2, 3 anos de experiência profissional. Então acaba caindo, acaba tendo uma idade inferior a 25, 26 anos. Mas a gente tem uma pessoa com bastante talento que tem mais de 30 anos, tem 35 anos e que a gente quis colocar para dentro do programa para entender que alguém com alto potencial e que em um ano vai estar voando aqui dentro. Então a gente não tem uma limitação rígida aqui quanto à idade, mas sim, majoritariamente, a gente vai ter jovens até 25, 26 anos, com 2 anos de experiência. O primeiro ano as inscrições já se encerraram ou agora só para o segundo ano? Como é que está funcionando? As inscrições da primeira turma já se encerrou, essas pessoas começaram há cerca de um mês, mas seja no 99jobs, seja no LinkedIn do banco, as pessoas já podem se inscrever para a nova turma. E além desse programa de formação, só esse ano a gente vai contratar mais de 100 pessoas aqui no agro. Então, eu acho que toda hora a gente tem vagas em aberto, toda hora a gente está selecionando gente, querendo trazer gente na construção do que é o Itaú BBA Agro. E qual é a formação dessas pessoas que podem participar desse programa? A gente falou que é relacionado ao agro, mas qual a formação que tem que ser? A gente não tem uma regra rígida aqui, mas a maior parte das pessoas fez ou engenharia agronômica, engenharia ambiental ou cursos ligados à administração e engenharia. Esse acaba sendo o perfil mais comum, mas a gente, de maneira alguma, coloca um filtro para excluir alguém que tenha feito, por exemplo, direito ou tenha feito sociologia ou tenha feito outros cursos. A gente está muito mais interessado no potencial das pessoas, do quanto elas realmente querem viver intensamente o agro e o Itaú BBA. Esse é o principal motivo, o principal critério para selecionar as pessoas que vão fazer parte não só do nosso programa de formação de agro, mas parte do nosso time aqui. Eu acho que isso vai fazer muita diferença lá na frente, daqui a um ano, quando essas pessoas estiverem mais adaptadas ao clima de banco, a agro elas já estão, mas vai fazer diferença para o cliente. O produtor gosta de ser entendido, porque às vezes ele vai no local, ele tem uma outra linguagem, quem está do outro lado acaba não entendendo exatamente o que ele quer, é importante entender isso. É isso, Renata. Quando a gente começou a expansão do agro aqui em 2018, a gente tinha menos de 30 pessoas no agro. Hoje a gente já passa de 300. E o principal critério que a gente tem para trazer pessoas do time é entender de agro, é entender do cliente. A parte de finanças é simples, essa parte a gente ensina aqui, a gente tem tecnologia, a gente tem conhecimento. Essa é a parte fácil, agora a disponibilidade para estar junto com o cliente, para muitas vezes ter que sair da sua base, ir visitar clientes distantes, ter muito deslocamento, realmente viver intensamente o agro, a gente acha que esse é um critério que de maneira alguma a gente pode abrir mão, que muitas vezes é difícil de ensinar, especialmente para quem já está dentro de grandes cidades, dentro do mercado financeiro. Por isso que a gente vai muito, que nós fomos atrás aqui de pessoas que conhecem muito de agro para complementar com conhecimentos de finanças e banco. Essa é a parte que a gente tem competência e tem como aportar para as pessoas que se juntam ao nosso time. Está ótimo. Obrigada, Pedro, pela participação, pela entrevista, parabéns pela iniciativa. Eu só não concordo que finanças seja fácil para ensinar, no meu caso, nada. Então, não, é assim, qualquer coisa a gente pode disponibilizar aqui nos canais do Terra Viva os nossos conteúdos de finanças, eu tenho certeza que todo mundo vai achar moleza. Não, toda semana sempre tem um consultor, está sempre ajudando aqui, mas eu digo eu fazer ou aprender finanças, não, comigo não funciona. A matemática nunca foi a minha praia. Obrigada, viu, Pedro? Obrigado, Renata. Tchau, até a próxima. Tchau.